Nós tivemos aí recentemente o anúncio que vamos ter hospital. O senhor já está com isso em andamento e fala um pouquinho quais são aí os próximos passos para que isso se concretize. Quando a gente faz as coisas com muita responsabilidade para não fazer uma obra e abandoná-la ou iniciar um projeto que depois é insustentável, a gente sofre um pouco com isso. O que é a questão do hospital, que é um sonho particular meu, mas ele não é meu, é de toda a população do Senador Canedo, é que para se fazer um hospital para uma população relativamente pequena, o Senador Canedo tem 150 mil habitantes. Então um hospital hoje, no mínimo com 30, 36 leitos, ele tem um consumo para se manter aberto muito grande. Então não é só fazer hospital, o desafio é onde a gente vai conseguir dinheiro para manter. Hoje, se abrisse um hospital assim do dia para a noite, a gente estima aí que se gastaria 10 milhões por mês com servidores, insumos, cirurgias e tal. Então a gente tem que acrescentar na nossa arrecadação que tem caído, apesar de ser uma das melhores do Estado. Hoje você falar que eu consigo, de onde eu vou tirar 10 milhões para manter um hospital, não tem essa resposta. E aí com a vinda da Verônica, que é especialista nessa área, ela mostrou uma luz nesse túnel, que é possível conseguir esse financiamento, é possível conseguir a construção da obra. E é por isso que eu estou cuidadoso com as palavras de falar que a gente está planejando a execução e em breve a gente vai poder anunciar. Dando tudo certo, porque eu também sou muito otimista e a gente tem que ser. A gente está aqui para isso, para sonhar e para fazer. E aí eu vou poder virar logo para vocês e falar, olha, nosso hospital vai ser assim, vai ser em tal lugar, vai fazer tantos atendimentos e vai ser mantido com tal recurso. E aí, óbvio, nessa gestão nossa, a gente vai poder deixar esse legado aí que realmente vai ser uma grande marca. E a gente só está tendo cuidado de falar, mas também não está escondendo, porque está todo mundo esperando. Então, assim que a gente tiver a oportunidade de anunciar para toda a população do senador Canedo, que já conta com a rede de atenção básica importante, com os serviços especializados importantes, a construção do hospital, eu acho que vai ser uma grande festa.